Nas antigas ela se decepcionou Por isso não enquadra em outros amores Bem que as suas amigas avisou Que era a ilusão aquele falso amor Na volta de amor e carinho Chama o frog, que lhe dá um jeitinho O seu coração já não existe amor Sempre de capo cheio e descendo o popô O seu coração já não existe amor Sempre de capo cheio e descendo o popô O seu coração já não existe amor Sempre de capo cheio e descendo o popô O seu coração já não existe amor Sempre de capo cheio e descendo o popô Oi que grupinho de tio que é esse? Tô perguntando de novo De onde vem essas meninas que deixam meus cria-bombos? Coração cicatrizado, mente pronta pra azuta As maladezas chegam cedo, toda festa é um pembado Tá afim de namorar Sabe que esse não é o momento DJ solta uma putaria Que a novinha tem um talento E ela desce mesmo E ela sobe mesmo Tira uma foto e registra mais gostosa do evento E ela desce mesmo E ela sobe mesmo Tira uma foto e registra blog Fala Na pista ela é bola No camarote eu viajo Ela desce, eu babo, ela sobe Eu babo, olhou pra mim Deu uma piscadinha, porra Tô de pau durado Ela desce, eu babo, ela sobe Eu babo, chama ela Pra me abastrar da foto Tô escutando o cai MC Rick na voz, porra Vai segurando Pega é quem, folga e fala Oh 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 Oi, que grupo de tu que é esse? Tô perguntando de novo, de onde vem essas meninas? Ela mexeu com minha mente, balançou meu coração Que navinha linda que me enche de tesão Toda gostosinha, muito excitante Sabe ser fiel, sabe ser amante Sabe ser fiel, sabe ser amante Sabe ser fiel, sabe ser amante Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura DJ, o que bate o botão Ela mexeu com minha mente, balançou meu coração Que navinha linda que me enche de tesão